Música Pessoas que dedicaram grande parte de sua vida trabalhando na universidade e se aposentaram no mês de setembro foram homenageadas na manhã desta quinta-feira pela UFSC. Então, muito obrigado por esse tempo de indicação e uma vida à nossa universidade. Todo mês, a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Humano e Social realiza a cerimônia de homenagem aos aposentados. É uma forma de agradecer ao trabalho realizado por eles para a universidade ao longo de vários anos de dedicação. Gostaria que essa universidade continuasse sendo o exemplo que ela tem sido para o mundo todo. Muito obrigada. Música Música